Vou abrir o portão, traz logo agora então Calma Julinha, tá pesadão Vem logo de uma vez, tô ansiosa de montão Nessa caixinha pode ter um presentão Abrir, vamos ver, não acredito, é ele Marcelinho, Marcelinho Tô muito contente, a Duda pra mim Robozinho, robozinho Bem na minha frente, Lucas e a Gi Um carrinho, um carrinho Laptop, gente, vai ficar pra mim Legocinho, Legocinho Amei meus presentes, obrigado Pedrinho Música 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 Música